A Polícia Penal entregou um lote de fraldas geriátricas numa instituição que atende idosos em Teoflotone. Foi a segunda etapa do programa Selo Resgata no Vale do Mocuri. Pode balançar. A equipe da Polícia Penal entregou o segundo lote de fraldas geriátricas no recanto Freidimas, em Teoflotone. Foi a segunda etapa do programa Selo Resgata, executado pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais, o DEPEN. As fraldas têm selo de certificado da vigilância sanitária. O recanto Freidimas, de Teoflotone, foi criado em 1935, de acordo com o diretor da instituição. Ele atende 65 idosos com idades a partir de 60 anos e, para isso, conta com uma equipe de aproximadamente 30 funcionários, divididos em sete setores. Diretor da instituição de longa permanência de idosos, Padre Joel, recebeu a equipe da Polícia Penal com a doação. De acordo com o Padre Joel, a cidade tem creches, mas não tem um número mínimo de unidades para cuidar de idosos. A instituição dele tem uma lista de espera com quase 80 pessoas. Nós precisamos muito mais de ILPIs do que de creches, porque o índice de envelhecimento da sociedade está maior do que a natalidade. Então, é um motivo para que nós, Teoflotone, hoje deveria ter pelo menos 5 ILPIs com a média de 60 vagas. Nós temos duas, temos uma que tem 35 vagas, me parece, e nós aqui que podemos chegar até 70 vagas. A penitenciária de Teoflotone tem uma unidade de produção de fraldas geriátricas e absorventes. De acordo com o diretor, ela é operada por internos escolhidos através de um rigoroso critério técnico. O projeto da fábrica é uma parceria do departamento penitenciário com o sindicato do comércio varejista em Teoflotone. Leonardo diz que o investimento nela é um compromisso social da instituição. Apesar da pessoa ter cometido um delito em alguma fase da vida, estar lá cumprindo pena por esse delito, nessa condição de privada de liberdade, ela não vai durar a vida toda. Quando esse indivíduo sair, que ele tenha o ofício, através desse aprendizado da produção de fraldas, de absorventes, e possa servir fora, nos nossos comércios. Então, acaba que ele vai sair com uma profissão honrosa e uma chance maior de ser ressocializado. Diretor regional do departamento penitenciário, Bruno, destacou o papel social do programa Selo Resgata com a fabricação de fraldas para instituições do Nordeste Mineiro. A importância é muito grande. Recanto Fredimas é uma entidade que a gente tem nosso grande respeito há muitos anos. Estive em Belo Horizonte, visitei o complexo penitenciário Estevam Pito, onde fabrica também essas fraldas. Lá já teve a liberação da vigilância sanitária. São destinadas agora a 472... Nós conseguimos 472 fraldas geriátricas para aqui, para o Recanto Fredimas. E temos o projeto em Telflotone, que já está em pleno vapor. Só faltam agora alguns términos para a inauguração. E também esperando a visita da vigilância sanitária de Belo Horizonte, assim também como as demais unidades. O programa Liberdade Ciclos está sendo implantado em quase todas as unidades do estado de Minas Gerais. As pessoas que fabricam as fraldas ficam satisfeitas em servir a sociedade e ganham benefícios com o trabalho, segundo Bruno. A gente trata aquele que quer ressocializar, nós damos oportunidades. Ele sabe da importância dessa confecção, tanto de fralda, como também estaremos fazendo a confecção de absorventes, que serão entregues também oportunamente para as outras entidades. Isso contribui e estimula, além da remissão de pena do IPL, do Indivíduo Brilhado de Liberdade. Está aí o Brunão, forte abraço para ele aí, fazendo um bom trabalho na direção aí do Departamento Penitenciário, né? Da região toda aí. A gente tem um bom trabalho na direção aí.